Queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ótima madrugada pra todos nossos queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que Deus siga te abençoando, siga te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Os relógios marcam agora, três horas da madrugada, e nós já vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos invocar o nome do Senhor, pois do céu vem o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ore comigo, ore conosco e busquemos a face de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, graças quero te dar nesta madrugada. Quero te dar graças neste momento pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua bondade. Quero te dar graças, meu Pai, pela sua misericórdia. Quero te dar graças pelo teu cuidado. Quero te dar graças, meu Pai, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Não há Deus semelhante ao Senhor, Deus de vida, Deus de milagre, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade. Senhor, nós expressamos nesta oração toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Nós expressamos nesta oração, meu Pai, todo o prazer que nós temos em estar na sua presença, em estar diante de Ti. Ó meu Pai, eu quero neste momento, Senhor, pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Pedir ao Senhor o perdão, Senhor, das nossas fraquezas. Ó Deus, tem misericórdia. Tende compaixão, Senhor. Tende misericórdia, meu Pai, de cada vida. Opera, Senhor, nesta família. Opera, Senhor, neste lar. Opera, nesta casa. Opera, Senhor, dentro desta empresa. Dentro deste estabelecimento. Dentro, meu Deus, deste projeto que este irmão tem, que esta irmã tem. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor sabe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo o que está acontecendo com essa pessoa. O Senhor sabe, meu Pai, tudo o que essa pessoa está vivendo. Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor venha visitar cada pessoa. Sim, meu Pai, pois o Senhor é poderoso. O Senhor é vivo e o Senhor é Deus, o sobrenatural. Eu sei que na madrugada parece que a fila é menor, mas não é, Senhor. O Senhor não tem problema com fila, porque o Senhor atende cada um, segundo a sua grandeza e segundo a sua graça. Segundo o seu favor, a sua misericórdia derramada sobre nós. Segundo o seu favor, a sua misericórdia derramada sobre a nossa vida. É por isso que nós te rendemos glória. É por isso, meu Pai, que nós te rendemos graça, nós te rendemos louvores. Pois o Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória. O Senhor é merecedor, meu Pai, de ser engrandecido. O Senhor é merecedor de ser exaltado. O Senhor é merecedor de ser honrado. O Senhor é merecedor de receber toda adoração. Venha visitar neste momento vidas, famílias. Meu Deus, que espera tão somente pelo agir do Senhor. Que espera tão somente pela misericórdia, pela cura do Senhor. Que espera tão somente, Pai, pelo trabalhar do Senhor. Visita vidas com o Teu poder, com a Sua misericórdia. Visita vidas com a Sua graça, com a Sua bondade. Meu Deus, somente o Senhor sabe tudo que essa pessoa tem passado. Somente o Senhor sabe tudo que essa pessoa tem enfrentado, meu Pai. Mas de uma coisa eu sei que para o Senhor não há nada impossível. Existem portas que se fecham diante de nós, mas quem tem a chave é o Senhor. Existem caminhos que são interrompidos diante de nós, mas quem prepara eles para nós passarmos é o Senhor. Existem dificuldades que parecem ser, meu Pai, impossível vencê-las. Mas eu sei que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, meu Deus, no Seu poder. Nós cremos, meu Deus, na Sua misericórdia. Nós cremos, meu Deus, na Sua graça. Que o Senhor possa abrir portas aonde não há portas. Que o Senhor possa quebrar cadeias, quebrar muralhas. Que o Senhor possa repreender demônios. Que o Senhor possa repreender a fúria maligna. Que o Senhor possa repreender, meu Pai, os laços do adversário. O Senhor sabe como o inimigo investiu para destruir essa pessoa, meu Pai. Mas aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Eu sei que o inimigo investiu muito contra essa mulher e contra este homem. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para ajudar essa pessoa. O Senhor é poderoso, meu Pai, para ajudar esta família, este lar e esta casa. Derrama, Senhor, a Sua bênção sobre este lar. Derrama a Sua bênção sobre essa família. Derrama a Sua bênção sobre essa casa. Derrama, Senhor, a Sua bênção sobre este lar. Repreenda, Senhor, os dardos inflamados do maligno. Repreenda os dardos inflamados de Satanás. Repreenda, meu Pai, os dardos que o inimigo tem usado para tentar acabar com essa pessoa. Para tentar acabar com este homem. Para tentar acabar com essa mulher. Meu Deus, nós confiamos no Teu poder e acreditamos. Que o Senhor é o livramento que nós cremos. O Senhor é a proteção que nós cremos. O Senhor é a paz que nós acreditamos. O Senhor é a solução dos nossos problemas. O Senhor é a solução das nossas dificuldades. Oh, meu Deus, em Tuas mãos eu entrego tudo, Senhor. Em Tuas mãos eu entrego a vida desta irmã, a vida deste irmão. A vida deste jovem. A vida desta moça. A vida deste rapaz. A vida, Senhor, deste jovem. Tem misericórdia. Livra, Senhor, esta pessoa do perigo. Livra esta pessoa, meu Pai, das setas diabólicas. Olha como o inimigo tem se levantado. Mas eu sei, Pai, que ainda que ele se levanta, ele cairá por terra. Ainda que ele lute, Senhor, ele não vai conseguir vencer. Pois maior é o Senhor que está ao nosso lado do que aquele que guerreia contra nós. Com eles está o braço de carne, mas com a igreja está o braço forte do Senhor. Meu Deus, guerreia por nós. Batalha por nós. Envia os Teus anjos, meu Pai, para nos proteger e para nos livrar. Envia os Teus anjos para nos proteger de todo o mal. Envia, Senhor, o Teu livramento. Envia, Senhor, a Tua paz, a Sua cura. Essa pessoa que precisa, meu Pai, de uma restauração espiritual. Essa pessoa que precisa de uma restauração financeira. Essa pessoa que precisa de uma restauração física. Porque é o Seu corpo que está precisando. Meu Deus, o Senhor é a cura para tudo. O Senhor é a cura para a nossa alma. O Senhor é a cura para a nossa ferida. O Senhor é a solução para os nossos problemas. Revela, Senhor, a Sua vontade na minha vida. Revela a Tua vontade, meu Deus, na minha casa, na minha família. Na vida de meu esposo. Revela a Sua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que possamos viver os planos do Senhor. Que possamos viver a vontade do Senhor. Que possamos viver os projetos do Senhor. Que possamos viver a vontade do Senhor. Pois a Sua vontade sempre é boa. Sempre é perfeita. E sempre é agradável. Ó, meu Pai, eu Te peço neste momento. Guarda, meu Deus, a cada irmão e a cada irmã. Proteja, meu Deus, do maligno. Proteja, meu Deus, do adversário. Ó, Senhor, que este lar neste momento receba a cobertura espiritual. Que este lar neste momento receba a cobertura do Senhor, meu Pai. A cobertura do Espírito Santo, meu Deus. Visite essa pessoa, meu Pai, com a Sua bondade, com a Sua misericórdia. Visite essa pessoa, meu Pai, com a Sua graça. Toca neste momento, nessa família. Toca neste momento, Senhor, neste casamento. Fortalece a união deste casal. Fortalece, meu Deus, a paz dentro desta família. Fortalece a alegria dentro deste lar. Eu sei que quando o Senhor quer operar. Quando o Senhor quer fazer. Quando o Senhor quer agir. Meu Deus, não há quem possa impedir. Não há quem possa deter. Tem misericórdia, meu Pai. Não deixa, Senhor, que o mal tenha êxito em nossa vida. Não permita que o mal tenha êxito no nosso caminho. Mas nos proteja com a Sua graça. Nos proteja com a Sua misericórdia. Nos proteja, Senhor, com a Tua unção. Nos proteja, Senhor, com a Sua graça. Nos proteja, meu Pai, com os Seus livramentos. Nos proteja, meu Pai, com a Tua cura. O Senhor é a cura da nossa alma. O Senhor é a cura do nosso corpo. O Senhor é a cura do nosso espírito. Traga sobre nós, meu Pai, a Sua paz. Traga sobre nós a Tua alegria. Traga sobre nós a felicidade que vem do Senhor. Inunda a nossa alma com o Teu poder. Inunda a nossa alma com a Sua graça. Inunda a nossa alma com a Tua virtude, Senhor. Que possamos ser visitados com o Seu poder. Que possamos ser visitados com a Tua misericórdia. Senhor, aonde tem alguém neste momento que estava precisando de uma palavra, que estava precisando de um livramento, que estava precisando de paz, de alegria. Oh, Senhor, aonde essa pessoa estiver, aonde essa pessoa estiver, Senhor, guarde a vida dele. Guarde os caminhos dele. Não deixa que o mal nos destrua. Não deixa que o mal nos devore. Não deixa que a maldade inunda o nosso coração. Mas venha, meu Pai, com o Teu Espírito se movendo dentro de nós. Venha com o Teu Espírito quebrando as nossas cadeias, as nossas correntes. Venha com o Teu Espírito nos fortalecendo, nos erguendo. Essa pessoa, meu Pai, que está neste propósito na madrugada. Toque nele com poder, toque nele com graça. Essa pessoa que está nesta madrugada buscando o Senhor. Meu Pai, segura nas mãos desta pessoa, livrando o Senhor e protegendo do maligno. Livrando, meu Deus, e protegendo dos laços. Livrando o Senhor e protegendo das setas. Porque eu sei, oh Pai, que essa pessoa é um instrumento da Sua glória. Essa pessoa é um instrumento do Senhor. Derrama muita e muita vitória. Derrama muito e muito livramento. Derrama muito e muita prosperidade. Derrama muito e muita abundância, meu Pai. Sobre esta casa e sobre esta família. Fazendo o Teu nome ser glorificado. Fazendo o Teu nome ser louvado. Fazendo o Teu nome ser engrandecido. Derrama sobre esta pessoa um renovo espiritual. Que essa pessoa seja vivada. Que essa pessoa seja renovada. Que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito. Que essa pessoa venha, meu Pai, receber muitas e muitas bênçãos. Porque eu sei, oh Pai, que o Senhor é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que pedimos. Para fazer infinitamente mais do que pensamos. Para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Oh Deus, entrego nas Tuas mãos cada lar e cada casa. Oh Deus, eu entrego nas Tuas mãos cada lar e cada família. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, cobre-nos com Teu sangue neste momento. Pois nós dependemos somente do Senhor. Nós dependemos exclusivamente da Sua graça, meu Pai. Nós dependemos exclusivamente do Seu poder. Nós dependemos exclusivamente da Sua misericórdia. Senhor, não há parte de nós o Teu Espírito. E nem nos lance fora da Tua presença. Guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. Senhor, que possamos ganhar almas para o Senhor. Mas não perder a nossa. Pois sabemos, meu Pai, que o Senhor nos escolheu e nos chamou. O Senhor nos tirou, Pai, do fundo do poço. O Senhor nos tirou, Pai, do lamaçal do pecado. Quem éramos nós? Aonde nós estávamos? O que era de nós, meu Pai? Se o Senhor não estivesse do nosso lado. As muitas águas já teriam nos destruído. As muitas águas já teriam nos derrubado. Mas o Senhor, com o Seu amor. O Senhor, com a Sua misericórdia, sempre nos sustentou, meu Pai. E eu te dou graças por cada livramento que o Senhor tem nos concedido. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor nos tirou do fundo do poço. O Senhor nos tirou das garras de Satanás. Éramos escravos do diabo. Éramos escravos do inimigo. Éramos escravos de Satanás. Mas o Senhor nos chamou com o Teu poder, meu Pai. E com a Sua graça, o Senhor nos abraçou. Hoje somos firmes, porque o Senhor nos fez firmes. Hoje estamos na Tua presença, porque o Senhor nos deu graça. Hoje estamos na Tua presença, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, meu Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, meu Deus, pela paz, pela alegria, pela felicidade. Obrigado pelas bênçãos tão grandes, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. A Tua palavra diz, Pai, que nunca se viu um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que em Te esperam. O Senhor é que peleja as nossas pelejas. O Senhor é que batalha as nossas guerras. O Senhor é que julga, Senhor, as nossas causas. Guarda-nos debaixo do Teu poder. Guarda-nos debaixo da Tua unção, meu Pai. E livra-nos do nosso inimigo, aquele que se levanta contra nós para nos destruir. Aquele que se levanta contra nós, meu Pai, para nos envergonhar. Aquele que se levanta contra nós para ver a nossa queda e a nossa destruição. Nós Te pedimos, Pai, os grandes livramentos do Senhor. Livra, meu Pai, essa irmã que está orando agora e que está se sentindo, meu Pai, tão pressionada. Essa irmã que está orando agora, está se sentindo tão humilhada. Essa pessoa que está orando agora, está se sentindo, meu Pai, tão fraca espiritualmente. Derrama sobre essa irmã o Teu poder. Derrama sobre essa irmã a Sua graça. Derrama sobre essa irmã, Pai, a Sua misericórdia. Derrama sobre essa irmã, Pai, o Teu poder, Senhor. Não deixe essa pessoa desfalecer, não. Não deixe esse irmão, Pai, diante dos problemas, calar a voz. Não deixe essa pessoa, diante das dificuldades, se calar. Mas derrama, Senhor, Teu livramento. Derrama, Senhor, a Sua paz. Derrama, Senhor, a Tua cura. Derrama, Senhor, a libertação sobre cada irmão. Visita, meu Deus, essa família. Essa família, meu Pai, que sente grandes opressões, porque são vítimas de macumba, são vítimas de bruxaria. Essa família, meu Pai, que é vítima de feitiçaria. Essa família, meu Deus, que é vítima de maldição. Meu Deus, não permita essa pessoa, meu Pai, perder o foco. Porque ainda que o inimigo seja contra ela, a mão do Senhor não está encolhida. Os seus ouvidos não estão surdos, para que não possa ouvir. Socorre, meu Deus, a cada irmão e a cada irmã. Socorre, meu Deus, a cada lar e a cada casa. Socorre, meu Deus, a cada família com a Tua misericórdia. Repreenda, meu Pai, esse espírito de fracasso. Repreenda, Senhor, esse espírito de bruxaria. Esse espírito de feitiçaria. Esse demônio, meu Pai, que quer ver essa pessoa perdida em seus sonhos. Essa pessoa, meu Pai, que ela luta, 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 mas nunca, Senhor, consegue chegar a lugar algum. Derrame sobre ela o Teu livramento. Derrame sobre ela a Tua paz. Derrama sobre ele a paz que excede dos céus. A paz que excede do trono de Deus. Guarda, Senhor, essa pessoa de ser vítima e o diabo ganhar essa guerra. Guarda essa pessoa de perder a sua família, o seu emprego, os seus sonhos. Meu Deus, guarda essa pessoa, meu Pai, de perder os seus objetivos. Pois no nome do Senhor nós faremos proezas. Essa pessoa não temerá o que possa lhe fazer o homem. Essa pessoa não temerá o que possa lhe fazer as pessoas. Pois sabemos, meu Pai, que entre aqueles que nos apoiam, o Senhor é o principal. O Senhor está entre aqueles que nos ajudam. E com o braço forte, o Senhor tem nos protegido. Continua estando do nosso lado, meu Pai. Continua estando na minha frente. Continua estando na frente desse irmão, dessa irmã. Continua na frente dessa pessoa, meu Pai. Dando pra essa pessoa os grandes livramentos do Senhor. Livre essa pessoa da inveja. Livre essa pessoa da maldição. Livre essa pessoa, Senhor, de todo ataque, de bruxaria. Livre essa pessoa, meu Pai, de todo trabalho, de macumba contra ele e contra ela. Que o Senhor limpe os nossos caminhos. Que o Senhor varre os nossos caminhos com vassouras de fogo. Que o Senhor possa varrer, meu Pai. Que as nossas vidas sejam marcadas pelo poder do Senhor. Que a nossa vida seja marcada pela autoridade do Teu Espírito. Que a nossa vida seja marcada pela Tua unção. Queremos viver, meu Pai, o sobrenatural dos céus. Queremos viver a palavra da vida. Queremos viver a palavra que transforma. Queremos viver a palavra que liberta. Queremos viver, meu Pai, o projeto do Senhor. Ajuda cada pessoa. Ajuda, meu Deus, cada irmão que está orando neste momento. Fortalece, Senhor, essa família. Fortalece, meu Deus, este lar. Fortalece, meu Deus, essa casa. Essa pessoa, meu Pai, que está preocupada. Porque não sabe qual a decisão ela vai tomar. Essa pessoa que está preocupada. Porque não sabe, meu Deus, qual o caminho que ele vai seguir. Essa pessoa, meu Pai, que está preocupada. Porque não sabe qual é a porta que ele vai bater. Segura nas mãos dele, meu Pai. Segura nas mãos dela, meu Deus. Segura na mão deste homem, dessa mulher. Segura nas mãos deste jovem. Segura nas mãos dessa moça. Segura nas mãos deste rapaz. Segura nas mãos dessa criancinha que tão pequena. Mas já vive tantas batalhas espirituais. Ó Deus, está nas tuas mãos as nossas vidas. Está nas tuas mãos, meu Pai, o nosso lar e a nossa casa. Está nas tuas mãos a nossa família. Está nas tuas mãos a vida deste irmão e desta irmã. Cobre com teu sangue esta pessoa. Cobre com teu sangue este jovem. Cobre com teu sangue essa moça. Cobre com teu sangue este rapaz. Deus, livra todas as pessoas que estão orando conosco neste momento. Livra todas as pessoas que estão orando conosco nesta hora. Que de repente, Pai, estão precisando agora de um alívio na alma. O inimigo tem colocado na mente desta pessoa o desejo pelo suicídio. O inimigo tem colocado para esta pessoa o desejo pela morte. Meu Deus, o inimigo tem colocado nesta pessoa tantas coisas ruins. Mas eu sei que somente o Senhor, Pai, é que pode fortalecer esta pessoa. Ajuda cada irmão. Ajuda cada irmã debaixo da sua graça. Senhor, tira este desespero do peito. Tira esta agonia. Tira esta mágoa. Tira este ódio. Tira este rancor. Tira, Senhor, este mal-estar que está entre esta irmã e outras pessoas. Senhor, muda a história. Muda o cativeiro. O Senhor é poderoso e grande. Está escrito na Tua Palavra. Que o Senhor é maior do que tudo e maior do que todos. Que o Senhor proteja cada irmão. Que o Senhor proteja cada irmã. Que o Senhor guarde cada ouvinte. Que o Senhor guarde cada inscrito. Que o Senhor guarde cada pessoa. Derramando, Senhor, a Tua paz. Derramando, Senhor, o Teu livramento. Traga livramento para esta pessoa que está buscando neste momento. Esta pessoa que está chorando, meu Pai. Esta pessoa, meu Pai, que está precisando de uma resposta judicial. Uma resposta na família. Deus, responde esta oração. E guarde a todos, nesta madrugada, que estão falando contigo. Que estão orando ao Senhor. Em que estão invocando o Seu nome. Nós Te pedimos paz, alegria e livramento. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridas, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar e toda a sua família. Não perca o ânimo e nem perca a fé. Pois os que esperam no Senhor nunca serão confundidos. Fiquem com Deus e até às sete da manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. q Tchau, tchau.